Música Estamos de volta com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, essa notícia não é uma das melhores, é uma das piores A justiça federal da terceira vara de Montes Claros determinou o leilão É um golpe duro no esporte de Montes Claros O leilão de um dos clubes mais tradicionais de Montes Claros do Norte de Minas O Clube Lagoa da Barra está marcado o leilão para o próximo dia 2 às 13 horas e 30 minutos Na terceira vara, na rua Tiradentes, 765 de Montes Claros São 14,05 hectares, que é a área toda que compreende o Clube Lagoa da Barra E comecei com uma fonte da diretoria do clube, que o lance mínimo é de 2 milhões Mas eles já entraram, a atual diretoria que tomou posse há pouco tempo Já entraram com uma petição para evitar o leilão e evitar o patrimônio do clube, que é o mais sagrado Um dos clubes mais tradicionais da cidade, Clube Lagoa da Barra Que recentemente esteve aqui o presidente Álvaro e o João, diretor financeiro Falaram que estavam ciente que poderia leilão, mas que eles estavam fazendo Estão fazendo tudo para evitar que isso aconteça Pegaram o clube com várias dívidas, dívidas trabalhistas, vários processos Mas estão fazendo tudo e tomaram que eles consigam A petição já entrou E esperam que deve sair até sexta-feira, segunda Porque o leilão está marcado para o dia 2 às 13 horas e 30 minutos Vamos ouvir um pouquinho do que disse o presidente quando esteve aqui? Confira aí Nós temos uma outra dívida aqui de processos, de dívidas não pagas anteriores Que chega a em torno de 600 mil reais Inclusive com a União, a penhora do clube E o clube já foi a asta pública por duas vezes Felizmente nós conseguimos através dos advogados Que esse leilão fosse impedido Mas a dívida existe E para que resolvesse isso Diretorias anteriores procuraram Inclusive o Maximin Teve uma pré-conversa Não se resolveu, acho que não houve interesse do clube E também foram procurados alguns empresários para a venda do clube Foi uma forma assim, informal que aconteceu isso Não foi nada oficial Mas aconteceu Mas o que nós queremos é impedir isso Impedir que o clube seja vendido Impedir que o clube vá a leilão Nós não temos interesse que seja vendido Agora nós temos que resolver o problema da dívida Se não conseguimos resolver Uma hora o clube vai a leilão sim Para poder sanar as dívidas Presidente, Alvaro e João Nós estamos na torcida por vocês A gente não quer que o clube Lagoa da Barra Vá a leilão É mais um local de lazer que será leilado Você que frequentou lá ali O que você assistiu por isso? Em 93 eu me tornei sócio Lagoa da Barra Criei meus filhos ali Minha família E é triste É triste saber que a gestão é importantíssima no processo E ao longo dos anos O que aconteceu? Um patrimônio desse Nós estamos falando em 14 hectares É muita coisa Uma lagoa, campos, piscina, apartamentos, chalés Salão de festa, bonito Uma área arborizada, ecologicamente perfeita Tudo isso está marcado para ir ao leilão E por 2 milhões é um preço É o lance mínimo, né? 2 milhões é o lance mínimo Tomara que não vá a leilão Eu torço para que não vá a leilão Não vai Mas que as pessoas conseguem Tomara que não vá a leilão mesmo, viu João? Viu Álvaro Se quiser fazer campanha Nós vamos ajudar vocês a fazer campanha Eles estão fazendo tudo para quitar a dívida E evitar ir ao leilão É uma área sagrada Eles inclusive fizeram festa junina agora Fizeram tudo Passaram até Está funcionando com pouco sócio Tinha em torno de 38, 200 sócios no máximo Mas tomara que não valeu Ali o que atrapalhou muito foi aquela BR251 Rubão Será que foi só isso? E a gestão também Mas a BR São mais gestões São mais gestões passadas Contribuído para isso Tem todo um contexto em cima de si É um monte de gestões passadas E que a gente não quer que acabe Não todas as gestões Não todas Algumas gestões Não sei se foi a última Ou se foi a penúltima Mas foi a maior gestão Ninguém sabe quem Alguma coisa aconteceu O presidente falou aqui Há seis meses O Cruzeiro ganhou Eles começaram a aparecer aqui Mandando mensagem aqui no WhatsApp Seja bem-vindo aí Viu meus amigos Mas você tocou no assunto importante Você falou que cruzeirense Você está querendo dizer Cruzeirense Mas eu tenho alguns amigos Que estão desaparecidos também Eu posso, Rubão, fazer um comentário? Eu queria lembrar os amigos aí O Hélio, Ciro, Vulgo Pé de Mula O doutor Altaí, doutor Hércules Rogério Espino Cruzeirense O doutor Carlos Eduardo Presidente do Sindicato dos Métricos O Renan Aquino Trabalha comigo lá Danilo Veloso Geral Tadeu lá do Maximim João Pança Fred Duarte Que é o meu gerro Meus filhos Jolinque, Maria E minha esposa que é atleticana E o Bibi Que é um grande companheiro cruzeirense E dois grupos de Montes Claros Apoisões Cruzeirense Cruzeirense de Boca Pra não passar em branco Eu queria que a câmera fechasse aqui Normal? Normal Normal, isso é normal? Não, os fortes sabem Que aqui nesses amigos Tem cruzeirense Tem atleticanos E assim Os fortes sabem O que é isso aqui Olha só É brincadeira Você tem que aguentar isso Não, mas Futebol tem isso É uma resenha O pior é que Ele tem quase razão mesmo Porque é o sexto título Se ganhar agora Vai ser o maior ganhador Da história Da Copa do Brasil E ele vai ser Normal Se ganhar a Copa do Brasil Vai ser o único time A ser bicampeão Realmente, de verdade Consecutivo Porque a gente está falando Tri, tetra e tal Mas um ano, dois anos Três saltos cruzeiros Se for campeão É consecutivo Eu vou dar uma sugestão Está tendo promoção de secador Lá no Ricardo Eletro Eu não vou usar esse secador Mas vou usar contra o Corinthians Infelizmente Eu não Vou ter que torcer pro Cruzeiro Nessa final Estamos juntos Você imagina Eu torcer pro Corinthians Eu não vou O time do Palmeiras Que está extremamente estruturado Competente Eu acredito Que vá ser campeão brasileiro Eu acredito Pela trajetória que tem E o Cruzeiro tendo abrido mão Por enquanto ainda Do campeonato brasileiro Que se a gente pegar a forcinha E dá pra chegar Junto com o Brasil Antes de ir pro intervalo Você falou que a Comebol Liberou o zagueiro Dedé Olha Eu vou fazer uma crítica aqui Abriu um precedente No futebol mundial Horrível 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 Admitiu que errou Admitiu que errou Vergonhosamente Não quer mudar o hábito Pra não desmoralizar o hábito Mas eu acredito que eu Pra mim ótimo Como cruzeirense Ter o Dedé no campo Mas que foi Que a decisão foi Agora Como desportista É uma vergonha Pro esporte mundial Vergonha Mantinha a expulsão Acabou Acabou Eles erraram mesmo A gente ia ganhar de qualquer jeito Nós vamos ganhar de qualquer jeito mesmo Com ou sem Galera Acabou o programa Ney Muito obrigado Leva um abraço Pessoal do Palmeiras Moc Obrigado Convidou a gente pra ir lá O torcedor do Cruzeiro Convidou a gente Foi também Nós vamos em todas As torcidas Leva um abraço Realmente vocês mostraram Determinação E espírito de competitividade Isso que sirva Pra Palmeiras e São Paulo Que não é a mesma coisa não Para as torcidas de São Paulo E de Belo Horizonte Isso Palmeiras Moc Que a gente sempre visa Sempre estar apoiando O Palmeiras É claro Mas sempre com uma esportividade Sempre respeitar O torcedor adversário É o mais Que a gente luta Pra sempre ter Essa união A gente quer A gente está até programando A gente fazer um evento Com as torcidas Pode A gente vai convidar O pessoal Do Cruzeiro A gente já até Conversou com o pessoal Do Cruzeiro Galo Montes Tem a Fiel A Fiel Moc Também A gente Convidamos Você vai trazer mais detalhes Isso Aí pra gente estar fazendo Um intercâmbio É um encontro Entre as torcidas Meu amigo Linho Nunca forte Esse aqui Eu tenho que ser o chapéu Pra ele Perdendo e ganhando Ele vem Parabéns Professor Cruzeiro Realmente O time foi melhor mesmo E Tomara que vença mesmo Vença o melhor mesmo Quem é O melhor do futebol Tem que vencer É o melhor Que o futebol Seja de divertimento Sabe o bom Que a gente Possa encontrar no futebol Um momento de muito lazer E que tenha de briga E sem mais desculpas Muito obrigado Um bom Prazer estar aqui Mas é normal mesmo Tá certo E com ele Nós estamos encerrando Mais uma edição Do nosso Momento Deportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Neguinhos, Lanches e Restaurantes E Maxime Club Um abraço a todos Até o próximo Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade De peças Para Mercedes E utilitários Toyotas De toda a região Maxime Club O máximo prazer Nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade Higiene E bom atendimento Tchau Alinhard Transcrição e Legendas Pedro Negri